Já estamos de volta com o programa Tolerância Zero e a nossa repórter, Daniela Emajor, resolveu dar uns tirinhos e preparou-se lá essa matéria importante lá no clube de tiros. Quase que acerta foi o povo lá na frente, certo? Melhor do que meu amigo Guedes, que não acertou em nada. Ficou em segundo, Guedes? Ela em primeira? Claro, ela como major, senão não chega a coronel mesmo. Tem que atirar. Tem que respeitar a patente, a patente dela, certo? Joga a matéria no ar aí, Marcelão. Oi, pessoal. Boa tarde. Hoje a gente vai fazer uma matéria bem diferente, especial, tiro esportivo e também fundamental para quem trabalha com segurança pública. A gente vê aqui um centro de treinamento. A gente vai conversar com o Marcelo, que eu conheci o Marcelo pelas redes sociais. Marcelo, conta pra gente um pouquinho como é que funciona esse centro de treinamento pra quem quer praticar tiros, é pra todo mundo. Explica pra mim. Olá, boa tarde. É um esporte olímpico que toda pessoa pode participar, desde 18 anos de idade até infinito, até 80 anos. Nosso atirador mais antigo tem 82 anos, participa, viaja com a gente. Então, é esse esporte. É uma modalidade indicada para todas as idades, altamente inclusivo, onde a gente treina as duas modalidades, que são olímpicas, com pistola de ar comprimido e carabina de ar comprimido também. Essa disciplina, qualquer pessoa pode participar sem nenhuma restrição, sem ter que efetuar ainda registro. Mas é evidente que se você vem a praticar o esporte em um clube de tiro, é preciso que tenha algumas certidões negativas. A pessoa não possa responder nenhuma condenação penal, não pode ser. Então, isso é disciplinado pelo exército. É o exército que disciplina o esporte do tiro. De pressão à arma de fogo. Agora, também uma prática que é importante, até para quem está trabalhando com ostensivo na rua. Essa modalidade esportiva, ela condiciona ao profissional a cada vez mais efetuar o tiro de precisão, que é o fito dessa disciplina. Sempre acertar o alvo de precisão. Então, em um cenário onde a gente aprende o tiro policial, que a gente tem que acertar um alvo de 40 por 60, que é o tórax humano, no tiro esportivo ele tem alvos que tem uma dimensão de 7 centímetros. Então, cada vez que o profissional está treinando em um alvo que é de 7 centímetros, ele vai ter esse benefício e a sociedade também vai ter este benefício de ter a certeza que não vai ser fruto de uma bala perdida. Porque eu estou vendo que tem um fera aqui, ó, esse rapazinho aqui, ele só acerta o alvo. É isso mesmo, Mar? É isso mesmo. Eu já estou no esporte aí há quatro anos. Comecei a atirar em 2013, mais ou menos. E já fui vice-campeão sergipano, estou liderando o tiro virtual na minha categoria. Então, agora eu quero saber o seguinte, você vai me convidar para treinar ou não? Sim, sim, claro. Você acha difícil? Como é que funciona? Não, basicamente é controle de respiração e concentração na avisada da mira, da carabina de ar. Ele falando assim parece até fácil, não é? Não é, Júnior Guedes, que está aí comigo? Não parece fácil? Vamos ver se é fácil assim, Marcelo, você me ensina? Vamos lá, então vamos lá aprender. Todo mundo, né? A equipe toda está convidada a efetuar alguns disparos. Vamos ver, Bareta, vou me preparar aqui, viu? A gente vai agora começar a ver o primeiro procedimento. Marcelo, esse é o primeiro passo. Cheguei aqui, quero treinar DPM, está pegando, quero atirar. Então, o primeiro passo quando você se dirige, né, é você conhecer as regras de segurança, né? E principalmente você vai utilizar o óculos de proteção, que é para evitar que algum projétil venha a ferir os olhos. Outro passo da regras de segurança é o controle de cano, né? De você sempre estar apontando a arma apontada para o álbum, né? Para uma posição segura, para evitar que ocorra algum acidente. Certo. Em se tratando da postura propriamente dita do atirador, é você, primeiramente, você... O primeiro fundamento do tiro, você tem uma boa base, né? Uma boa base. Vai ficar assim, no caso. Isso, é. Você pode ficar assim, né? Então, a distância, a distância, né? Geralmente, é a distância dos pés, do ombro, né? Então, é você selecionar, você começar a fazer a sua base aí. O segundo ponto, o segundo fundamento é a empunhadura. É você segurar a arma de uma maneira confortável, né? Deixa eu pegar aqui. Então, você vai segurar, ou seja, a sua base, né? E segurar a arma, sempre com o dedo fora do gatilho, em uma posição confortável. Que você possa visualizar, né? O seu alvo, através aqui do aparelho de pontaria da arma, né? A massa de mira e a alça de mira. O líder do campeonato serripano, né? Pra efetuar aqui esse disparo. Marca, Antônio. Chega, Marca, Antônio. Faz pausado, né? Todo procedimento de base, empunhadura, visada, respiração e gatilho. Gente, olha isso! Então faz jus, né? Ao título. Ao título. Faz jus ao título. Ao título. Agora é a vez da equipe. É a vez da equipe. E agora? Oh, meu Deus. Eu acho que eu nem acertei o papel. Vamos lá, vamos ver. Opa! Gente! Pra meu primeiro tiro, uma pessoa que derrubava pacotinho de pipoca. Acho que eu... O que você achou? Fez muito bem. Excelente tiro. Então, já no primeiro disparo fez isso. Então, com um pouco mais de prática, um treino. Pelo menos uma vez na semana de treino, vai chegar o 10 rápido. Bem rápido. Fechou. Gente, desculpa aí. Foi mal, né? Mas, você sabe, mulher é mulher. Tem que representar, né, Barreto? Olha aí o resultado, ó. Quero agradecer a você, Marcelo, por nos receber aqui. Ai, gostei. Tô me achando, viu? Fique à vontade, né? A equipe tá convidada, né? E todos os sergipanos estão convidados a conhecer essa modalidade olímpica, que vem crescendo a cada dia. E é a modalidade que mais distribui medalhas nas Olimpíadas. Então, o nosso objetivo é esse, de estar integrando novos atletas de Sergipe à seleção brasileira de tiro esportivo. Perfeito. Fica, então, a dica. A gente volta agora com você, Barreta.